A Funetec realizou hoje pela manhã o evento Funetec Verão lá no Seixas. O evento combinou diversão, aprendizado e também a participação da sociedade sobre temas relacionados à sustentabilidade e à qualidade de vida. A equipe de reportagem conversou com o superintendente Rodrigo Barreto. Vamos ver? Olha aí. Primeiro evento de uma agenda voltada a essa temática, que é uma temática que se impõe com a chegada da COP30 aqui no Brasil no ano que vem. E a Funetec, como gestora de projetos do nosso estado, Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba, não pode ficar de fora dessa agenda. Então o verão vem para trazer essa mensagem e disseminá-la fortemente. E aqui eu estou vendo que vocês ofereceram muita coisa para quem veio participar. Sim, tem uma série de atividades. Cada uma das atividades está relacionada a um objetivo de desenvolvimento sustentável, que é uma agenda global da ONU e que nós também trazemos estrategicamente para a disseminação para toda a comunidade. Então temos atividades esportivas, atividades de relaxamento, de preservação ambiental, de preservação das praias, dos oceanos. Cada uma dessas atividades, distribuição de mudas também. Então cada uma dessas atividades está relacionada a um objetivo de desenvolvimento. E o verão Funetec carrega essa bandeira no estado da Paraíba. E o verão Funetec carrega essa bandeira no estado da Paraíba.